pela Polícia Federal com a quantia de 300 mil reais. A PS investiga se o dinheiro seria usado para compra de voto. Thais Aureliano, ao vivo, tem os detalhes. Boa noite. É com você, Thais. Oi, Vinícius. Boa noite a você e a todos. É bem isso mesmo. O trabalho da Polícia Federal, que segundo informações da assessoria, teria sido realizado de forma rotineira. No final da manhã de hoje, em Tambaú, apreendeu um veículo com 300 mil reais dentro desse carro e também duas pessoas foram detidas e trazidas aqui para a sede da Polícia Federal em João Pessoa. As primeiras informações são de que esses valores utilizados poderiam ser usados. Esses valores seriam provavelmente utilizados para compra de votos. e também tinham santinhos juntamente com essa quantia. Por isso, então, essa suspeita. Mas aí o valor vai ser contabilizado exatamente. Os santinhos já estão sendo avaliados. O valor também foi recolhido pela Polícia Federal. E ainda vai ser investigada, então, a motivação dessa quantia. Se realmente faz sentido de que seja utilizado, então, para compra de votos. Os celulares dos dois homens que foram detidos no final da manhã de hoje pela Polícia Federal também foram recolhidos e vão ser periciados para procurar, então, algum tipo de comprovação que faça sentido a motivação desse crime que está sendo levantado a suspeito, Vinícius. Então, o veículo também exibia adesivos de campanha do mesmo político dos santinhos encontrados próximo à quantia de dinheiro, no valor de cerca de 300 mil reais. Então, tudo ainda está sendo apurado e outros detalhes não foram repassados pela Polícia Federal. Eu volto com você. Rapaz, é muita ousadia uma situação como essa, né? Porque com toda a fiscalização que nós estamos exibindo, divulgando, e ainda acontece algo semelhante a isso, é lamentável. Olha, pessoal, o jornalista Wallace, ele está sendo vítima de fake news. Não sei com qual interesse estão em querem envolver esse profissional. E ele mandou para a gente. É isso, Dayana, um vídeo, é? Mostra aí, por favor, o vídeo dele. Olá, pessoal, meu nome é Wallyson Bezerra, sou jornalista, repórter do Portal Mais PB. E hoje é tarde, estava trabalhando na redação quando chegou a informação de que havia tido uma apreensão de 300 mil reais com suspeita de compra de volta em João Pessoa. Noticiei essa informação no meu blog, no Portal Mais PB, e essa informação foi amplamente divulgada pela imprensa. Alguém, não se sabe por qual motivo, se criminalmente ou por má fé, acabou associando o meu nome a essa apreensão, dizendo que esse dinheiro estava comigo. E o pior, usou a imagem do meu avô, um homem que tem história no bairro de Maracaru, seu Gesso, que eu tenho orgulho de levar a história dele. Eu não fui apreendido, eu não fui preso com dinheiro nenhum, não tenho envolvimento com político nenhum. Espero que as providências sejam tomadas por parte da Polícia Federal e também da Polícia Civil. Nós estamos aqui, em nome da redação do Portal Mais PB, vou acionar as autoridades, porque eu estava no meu ambiente de trabalho e usaram a minha imagem e a imagem do meu avô, um homem que tem história em Maracaru, para inventar uma mentira. Eu acredito e até solicito à Polícia Federal que divulgue o nome das pessoas que foram presas. E não é porque cria esse tipo de situação, né? Com má intenção, outras pessoas ficam querendo tirar de tempo e jogando para outro, né? Já aprendeu? Não estava lá, né? Prova, não faz parte do inquérito? Divulga. Aí depois vai saber. Porque também pode ser uma armadilha. Pode ser armadilha. Tudo é possível, né? Improvável, mas é possível. Olha, eu vou agora falar.